O princípio de tumulto ocorreu no início da madrugada de hoje e movimentou pelo menos seis guarnições da polícia militar ao local. A reivindicação dos presos seria atendimento médico para três detentos. A polícia militar foi acionada à unidade prisional de Jatai pouco depois da uma hora dessa madrugada. Conforme você vê, ainda há movimentação de viaturas por aqui. Agora, já com a situação aparentemente controlada, as viaturas estão deixando o local. As guarnições do serviço operacional estão sob o comando do sargento Márcio, que nos esclarece melhor a situação. Aqui houve um princípio de um tumulto. Na realidade, um tumulto. Acho que tinha três reeducandos aqui que estavam passando mal, segundo informações dos reeducandos aqui. e eles queriam atendimento dos mesmos e começaram o tumulto. Quem acionou a polícia militar? Na realidade, o pessoal aqui, os agentes, ligou no Copom, acionou a gente. Chegamos aqui no local, já tinha duas viaturas do CPE, com mais quatro viaturas de área. E eles aprontaram aquele tumulto geral no interior da cela, praticamente em todo o complexo? Sim, segundo informações dos agentes aqui, eles estavam balançando as grades, né? Estavam balançando as grades, causando um certo tumulto. E vocês têm informações se foi providenciado o atendimento para esses presos que requisitavam esse atendimento, gerando todo esse tumulto? Sim, aqui esteve aqui no local uma equipe do SAMU que medicou os reeducandos que estavam passando mal. Seria essa, então, a causa deles terem se rebelado, ou causado esse princípio de rebelião? A princípio, sim. E os agentes deram mais alguma informação ou não? Não, é aquilo que, realmente, o que ocorreu foi isso mesmo que eu te falei, né? Então, mas está tudo controlado, até o momento agora está tranquilo, está na paz. No presídio, somente os policiais militares falaram com a nossa equipe. E assim, não foi possível obter mais informações sobre o que, de fato, teria ocorrido e, principalmente, qual seria o problema de saúde dos três detentos, que precisou gerar o tumulto para que o atendimento fosse providenciado, levando a polícia militar ao local.